Boa noite galera, vim resgatar o pessoal da insônia, meus bombeiros que estão online agora, não era para estar, era para estar dormindo, como é a semana do resgate, eu vim aqui resgatar quem está aqui agora, vamos ver quem está aqui agora online, boa noite Fabricão, fala aí meu irmão, vamos ver quem está aqui agora, eu vou ajudar todo mundo que sofre de insônia agora, todo mundo que não consegue dormir, vou ajudar vocês um pouquinho aqui, uns 20 minutos aqui né, de consultoria gratuita à noite para vocês, quem não consegue dormir, seguinte, vou ajudar todo mundo que está acordado agora e que entrar na minha live, tá, quem está com sono vai dormir, fica aqui não, tá bom, quem não está conseguindo dormir, quem está com insônia, quem está com sintoma de depressão, de ansiedade, eu vou ajudar agora, o que você vai fazer, você vai mandar sua pergunta aqui nessa caixinha aqui ó, nesse ponto de interrogação, manda sua pergunta aqui que eu vou te atender de graça agora, tá, manda lá, escreve aqui sua pergunta, qualquer dúvida que você tiver eu vou te responder, manda aqui nessa caixinha aqui, vou te atender, aproveita meus minutos aqui, vou passar 20 minutos com vocês, qualquer dúvida que você tiver escreve nessa caixinha aqui ó, tem o ponto de interrogação aqui ó, vai lá, escreve que eu vou responder todo mundo agora, 20 minutos, ajuda, deixa eu ajudar, o que que você faz na crise de ansiedade, para começar, o primeiro sintoma que a ansiedade dá, ela muda a nossa respiração, certo, a ansiedade ela sobe um neurotransmissor, que é como se fosse um hormônio do cérebro, ele carrega informações, anota isso aí, quando você está ansiosa, a sua dopamina ela sobe muito, então o seu sistema nervoso simpático, ele fica mais acelerado, seu sistema nervoso simpático predomina, quando a sua dopamina está alta, ela muda seu estado de respiração, o que que é uma dopamina alta, você imagina que você está no meio de uma selva e aparece uma onça, certo, seu cortisol sobe, seu estado acelera, então, boa noite Lilia, minha amiga, então acelera, então quando acelera, você está no estado de fuga, no estado de defesa, então teu corpo não está preparado para dormir, então o que que é um grande segredo da ansiedade, tá, eu conheço muita gente que resolve ansiedade assim, é controle da respiração, se você controla a tua respiração, você vai controlar a tua crise de ansiedade, agora entenda uma coisa que é muito diferente, a ansiedade, ela vai vir quando o seu corpo não está equilibrado, quando teu sistema metabólico está desequilibrado, mas se ela chegar, o que que você vai fazer, você vai respirar devagar, quem tem crises de ansiedade, respira rápido, respira muito rápido, o air é muito pouco, então o que que melhora muito a crise de ansiedade, o controle da respiração, quem está em transtorno de pânico, em transtorno de ansiedade, respira muito rápido, porque está sob o efeito da dopamina, então minha grande amiga é Samara, o que que você vai fazer, controlar a respiração, tem um vídeo meu lá no YouTube, que chama como vencer a ansiedade em sete minutos, não, é meditação, do processo de ansiedade em sete minutos, se você procurar lá, você vai ver, nesse vídeo eu te explico o que que você vai fazer certinho, o jeito que você medita, o que que você ouve, porque a meditação, ela vai te dar um ritmo de respiração, então presta atenção no que eu tô te falando agora, tá, pra todo mundo que sofre de ansiedade, o ritmo da respiração, sua respiração tem que ter um ritmo lento, tá, você vai lentificar a sua respiração, você vai puxar bastante o ar e soltar bem lentamente, você vai colocar frequência, você vai colocar ritmo na sua respiração, então todo mundo que sofre de ansiedade, ele tá me ouvindo aqui, a causa da ansiedade é outra, tá, a gente tem que regular progesterona, serotonina, você tem que ter um tipo de aminoácido que chama L-triptofano, certo, você tem que regular estudo, mas vê a crise, Renato, o que que eu faço na crise de ansiedade? Na crise de ansiedade, você vai ter ritmo na respiração, como que eu tenho ritmo na respiração? A meditação é uma ferramenta ótima, tem um vídeo meu lá no YouTube, sete minutos de meditação digital, doutor Renato Silveira, eu coloco uma frequência de som, que é um som que te estimula e você vai aprender a pôr ritmo, igual quando você ouve uma música, tá, que você vai fazer aquela música na tua voz, você põe ritmo, tua respiração tem que ter ritmo, a ansiedade ela dita um ritmo, tá, você respira curto, você respira assim ó, curtinho, curtinho, por isso que vai dando uma falta de oxigenação, então respira bem devagar, tá certo Samara? Faz isso que eu te falei, respira devagar, respira muito devagar, coloca ritmo, assiste esse vídeo meu lá, tá bom? Independente, tá, ela vai ajudar muito, agora porque que a ansiedade vem, aí eu ensino lá, tá bom? São os hábitos, a gente tem que colocar, tem que cortar o glúten 100% depois de 90 dias, começa a melhorar, Neide, minha paciente, tudo bem? Bom, eu acho que a Neide é a minha paciente, não é? Se for a Neide, minha paciente, fala assim, isso, é, sou eu, porque se for a Neide, você já usa vitamina D, Neide, eu já te mandei vitamina D, faz as perguntas aqui na caixa, gente, vamos lá, sou de outra da Samara, qual o melhor horário para dormir? Esse horário que nós estamos aqui é péssimo, tá, é no máximo 11 horas da noite, é o relógio biológico, mas como eu tô aqui para ajudar vocês, para resgatar todo mundo que tá se afogando no mar, tem muita gente se afogando no mar, então eu vou em todos os horários, tá, resgatando vocês, tá, esse horário não é bom, ô Neide, como é que você tá, minha amiga? Bom te ver aqui, viu? Bom demais, e aí, você tá fazendo a dieta certinho, alimentando certinho, você não precisa de vitamina D, tá, porque você já usa vitamina D, ó, Julinha aqui, ó, já me dando a pressão, ó, responde no WhatsApp, pode deixar, Julinha, eu vou responder lá, minha amiga, pode deixar, eu não respondi ainda, que tem um monte de mensagem lá de paciente, cliente, cliente, mas amanhã eu vou pegar a lista, tá bom? Valeu, minha amiga, pode deixar. Refluxo, faz essa pergunta aqui na caixinha de perguntas, tá? Vamos lá. Pergunta boa. Tenho a sensação de que não desligo, o que que é isso? É o mesmo que eu acabei de explicar pra Samara agora, é o sistema nervoso simpático, muito acentuado. Eu não vou responder pergunta aqui nos comentários, tá? Eu vou responder pergunta na caixinha de perguntas. Doutora Michelle, é o seguinte, é, essa sensação de não desligar, ela realmente existe, porque você tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, pelo que eu vi, você é fisioterapeuta, então você sabe muito bem disso. Seu sistema nervoso simpático, ele tá muito acentuado, então parte de cortisol, dopamina, cetiocolina, tá? Vai tá tudo acelerado em você. Então, o que que você tá, você tá andando muito debaixo do estresse? A mesma resposta que eu dei pra Samara, eu dou pra você, tá? Controla ritmo com a tua respiração. Teu cérebro, ele obedece a sua respiração, tá? Então, aprenda a respirar devagar, respirar bem tranquilo, que o teu sistema parasimpático, ele vai melhorar. Então, o teu nível de GABA, você precisa de GABA. O que que produz GABA? L-tirosina, L-triptofano e uma frequência de respiração. Esse vídeo meu no YouTube, tá? Explica muito bem isso aí. Tenho muitas crises de medo, sensação que vou passar mal. Um dos problemas de quem tem depressão, quem tem crises de ansiedade, é justamente isso. Elas começam a sentir medo de passar mal, que é tão ruim passar mal. Eu lembro que eu tinha muito isso. Eu tinha medo de ter a crise de pânico, né? Porque era tão terrível a crise de pânico, que eu tinha medo do pânico chegar. Que o pânico chegava e me dava desespero. Falei, gente, isso não vai passar. É uma sensação de morte, mas não morre, né? Porque se pelo menos morresse, acabava. Mas a sensação de morte não passava. O que que eu aprendi, tá? Primeira coisa, o pânico, ele é como se estivesse acontecendo alguma coisa mesmo ali, ruim, né? Bem forte, mas aquilo não acontece. Como que você sai dessa situação? Ritmo de respiração, que eu expliquei pra Samara agora. Então, eu comecei a controlar muito as minhas crises de pânico, quando eu comecei a usar ritmo respiratório, certo? Ritmo respiratório controla sua crise de pânico. Todos os monges, ninguém tem crise de pânico lá. Porque a primeira técnica que os monges aprendem é a de respiração. Eles suportam calor intenso, frio intenso, qualquer situação. Porque a respiração dá esse controle muito intenso, entendeu? Luz atrapalha sono? Totalmente. Por exemplo, aqui, ó. Mas quanto mais branca for a luz, mais atrapalha. Porque o branco, ele bloqueia um eixo nos seus olhos, tá? Que faz a estimulação da glândula pineal a produzir melatonina, tá? Então, a luz realmente não é legal. Ela atrapalha muito o seu sono, certo? Então, luz tem que ser bem branda ou tem que ser mais amarelada, certo? Vou ver aqui mais perguntas. Boa. A meditação pra fazer efeito tem que ser todo dia? Deixa eu te perguntar. Você vai no banheiro todo dia? Você bebe água todo dia? Entendeu? Você pente o cabelo todo dia? Você escova o cabelo todo dia? Então, a meditação tem que ser todo dia. Não tem jeito. Tá? Se você não meditar todo dia, você já tem uma crise de ansiedade. Ela vai vir com mais facilidade. Então, medita todo dia, tá bom? Tenho refluxo. Quando bebo café, fico mal. Por quê? O café não te dá refluxo. Entenda isso. Café não causa refluxo em ninguém. Café não causa refluxo. O problema nunca vai ser o café, tá? Tem muita gente que me fala isso. Cara, eu não posso tomar café. Porque eu tomo café, eu me sinto mal. Café não causa refluxo. Café não causa dor no estômago. Seu problema é que a sua microbiota estomacal tá horrível. Você tem uma microbiota estomacal péssima. Então, o que que acontece? Seu estômago, ele não tá adequado pro meio dele. Ele não tem a quantidade de ácido correta. Então, quando você põe café, ele é insuficiente pra digerir esse café. É, provavelmente você tem uma digestão lenta, tá? Você não tem uma digestão muito boa. Você come uma coisa mais pesada, você não dá conta. Porque você não tem ácido suficiente. O que que você tem que fazer? Água com limão e uma colher de sopa de vinagre. Todos os dias. Você pode tomar o limão de manhã com vinagre em jejum. Almoço e jantar, tá? Vai melhorar muito o estômago. Você tem que praticar o jejum também. Vai te facilitar muito, tá? Não deixe de usar isso que eu tô te falando. Entendeu? Vai lá, respondendo só outra pergunta. Toda vez que eu venho pro café, me dá uma azia enorme. Fico super mal. Café não dá azia. Café não dá dor de estômago. O problema é o seu estômago, não o café, tá? O problema é o açúcar que você jogou. O problema é tudo isso que você jogou. Meu pai no CTI, Covid, muito ansiosa. Posso acalmar? Respiração, faz o que eu expliquei agora. A técnica da respiração, tá? Ansiedade tira o ritmo da sua respiração. Quem tá em crise de ansiedade, não tem ritmo respiratório, tá? O ritmo de respiração fica curto. Você tem que prolongar a sua respiração. O que faço pra substituir o açúcar? Primeira coisa, o açúcar é uma droga. Então é que nem se tirar álcool de alcoólatra. Vai ter um pouco de dificuldade. Por isso que você tá acordada até agora, 20 prazo. Meu Deus, eu só tô acordado aqui pra resgatar vocês, tá? Essa semana é a semana do resgate. Então eu tô aqui só por causa disso. Põe uma coisa na sua cabeça. Por que você tá com dificuldade de substituir o açúcar? Porque você é viciada no açúcar. O açúcar é droga. Como que você vai fazer isso? Você vai tomar chá de camomila. Porque ele vai reduzir a sua ansiedade, a sua compulsão. E você vai substituir o açúcar por carboidratos bons. Carboidratos que tem nas frutas. Banana. Maçã. Você pode usar até um pouco de mel. Mas você vai começar a resetar a sua papila gustativa. Então o que você vai fazer? Você vai tomar café sem açúcar, sem mel, sem adoçar com nada. Você vai tomar chá sem açúcar, sem adoçar com nada. Tá? Pra você resetar a papila. A papila, ela tem um receptor sabor. Quando você joga açúcar, você estraga ela. Entendeu? Todos os degustadores de vinho. Por exemplo, não existe vinho doce. É o vinho tinto. Você vai degustar café. Pergunte se algum degustador de café coloca açúcar. Não. A papila, pra ela ser limpa, ela não pode ter açúcar. Você pôs açúcar, você altera o sabor de tudo. Então a natureza não fez você pra usar açúcar. Tanto é que se você ficar 21 dias sem açúcar, seu cérebro se adapta, sua papila adapta. E se você colocar açúcar, você nem come mais, tá? De tão ruim que fica. Vamos lá. Alguém quer que eu atendo ao vivo agora, por 5 minutos? Será que eu faço isso, hein? Será que eu atendo você aqui por 5 minutos, um bate-papo rápido? Nunca fiz isso, hein? Alguém quer um bate-papo ao vivo aqui? Me chama aqui que eu vou pensar. Que eu vou te ouvir. Alguém aqui quer um bate-papo ao vivo comigo? Eu abro a câmera e vou conversar com você pra tentar te ajudar. Se você quiser, me chama aqui. Só você solicitar pra participar ao vivo. Eu vou abrir a câmera e vou tentar te ajudar. Só você solicitar aqui nessa coisinha aqui na câmera. Vamos lá. Mandei pra ele que eu vou ver se ela vai receber. Não recebeu. Não recebeu. Oi? Oi? Apertei aqui. Foi não. Recebeu aí. Recebeu vivo. Vai abrir. Vamos ver a internet aqui. Boa noite. Tá escuro só. Com quem eu falo? Boa noite. Com quem eu falo? Não tá indo. Oi? Boa noite. Boa noite. Bom, enquanto não atende, eu vou respondendo as perguntas, tá? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. E aí, eu posso ajudar você aonde? Em que que eu posso te ajudar? Então, eu entrei agora na live, né? E eu posso ajudar você aonde? Na parte de ansiedade, de depressão? Me fala a sua dúvida. Ansiedade. A parte... Certo. Mas eu preciso de saber um pouco mais sobre a sua parte de ansiedade. Se é de manhã, se é de noite, se é... E assim, que você me fale um pouco mais, senão eu não consigo ajudar você. É na parte da noite. Da noite. É insônia? Ou não? Na verdade, o que eu... Eu fui diagnosticada recentemente pelo psiquiatra. Eu tenho transtorno de... Borderline. Borderline, certo. É isso, já faz mais ou menos o quê? Então, já faz... Quatro anos, eu acho. Quatro anos. E você já faz, assim, uso de alguma... Algum, assim, remédio? Faz. É seu uso o quê? Uma faixa de remédio. É seu uso o quê? O mais conhecido de todos é o Rivotril. É o Rivotril. Tá. Você usa, assim, de um miligrama, de meio? De dois? De 20... Zero... Não, é 0,25. 0,25. Tá. Certo. E você usa, assim, é só ele? Ou você usa... Não. Assim, é outra coisa? Oi? É porque a minha cunhada, ela me dá. Certo. A minha cunhada fica me dando as dosagens. Hum, entendi. Tranquilo, tá. Pega lá que eu vejo. Borderline. Muita gente hoje está sendo diagnosticada. Ela fica me dando as dosagens, assim, ó. No copinho. Pra poder eu me lembrar de tomar. Certo. Mas vamos pensar, então. Já faz, assim, anos. Certo? Faz. E você já usa essa medicação também. Já faz, assim, anos. Certo? Faz. Então, vamos pensar, se o remédio é pra fazer você melhorar, e já faz quatro anos que você tá fazendo, assim, o uso dessa medicação, já era pra você ter melhorado, certo? Ou não? Era. Não pode rir, viu? Porque se rir de gago, a maldição é maior, você sabe, né? Aí não sara nunca mais. Tá bom. Não pode rir de gago. Se rir de gago, aí não sara mais. Tô brincando. Pode rir, viu, moço? Eu sou gago, eu gaguejo mesmo. Você não ri, não, moço. Tá todo mundo vendo. Você rir de gago. Eu tô brincando. Tô brincando. Pode rir à vontade. Então, vamos pensar uma coisa. Se remédio é uma coisa que funciona, você tá tomando faz quatro anos e você continua. Certo? Se remédio fosse bom, depois de seis meses, depois de um ano, você ficaria boa, não é? Ou não? É. Hã? Um ano, pelo menos. Um ano, não é? Um ano, né? Um ano e meio. Mas se o dia...